Pecuarista. Suplementar no período seco não é uma opção, mas uma estratégia fundamental para melhorar o desempenho produtivo e financeiro da propriedade. Para suprir as deficiências das pastagens e amenizar o impacto do clima nesse período, a Big Sal conta com uma linha de produtos exclusivos para a região amazônica com a mais alta tecnologia Troll Nutrition. Então, não perca tempo. Se você quiser fazer parte da pecuária lucrativa e de alto desempenho, não arrisque. Solicite um atendimento Big Sal na sua propriedade hoje mesmo.